A Luta Continua Não é fácil não A alegria virou missão A lição que aprendi aqui Dentro desse meu coração Eu aceito resposta e até desaforo Mas Deus já lhe força pra continuar Eu me enrosco, eu me ferro, mas não faço drama Deixa eu ir a luz Deixa eu ir a luta 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 Eu aceito resposta e até desaforo Mas Deus já lhe força pra continuar Eu me enrosco, eu me ferro, mas não faço drama Deixa eu ir a luta 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 Até essa de hora se chama Vambora, são mais de ralar E no fim de semana Encontro os amigos E peço pra me acompanhar Uma roda de samba Me sinto à vontade E vou me atrever a cantar Aí, eu peço logo Um tom pro samba Do almi Do coração Eu sinto a felicidade E até me sinto Um artista de verdade Mas na segunda-feira Eu não marco bobeira Toda luta Toda luta Como bom brasileiro Sou mulher de guerreiro Toda luta Toda luta Toda luta Mas na segunda-feira Eu não marco bobeira Toda luta Toda luta Sou brasileiro Sou moleque guerreiro Toda luta Toda luta É, a luta continua O samba tá aí Pocicango Robo Cenê Oh De calor Paz, barulho Amém.